Música A quarta-feira do Festival de Ciência, Cultura e Inovação da UFPR abriu espaço para a música. O Duca já festejou a parceria atual entre Fábio de Lima e Bruno Requena, que vieram do Sisteto Avoado, quando os dois músicos se encontraram pela primeira vez. É realmente muito bom, muito bom mesmo poder tocar e ainda o pessoal chegou aí, estava curtindo as músicas, parecia, né? Então, para mim isso é ouro, é valiosíssimo, assim, sabe? Eu acho sempre muito legal quando tem um espaço aberto e as pessoas estão se movimentando dentro do lugar e podem apreciar de uma forma meio eventual, assim, a música, né? Porque eu acho que é legal você trazer música para esses espaços cotidianos, não só no teatro, porque eu acho que, como no momento agora que a gente está vivendo, as artes precisam de lugares para fluir e escoar, né? Então, acho que um evento como esse é super generoso para nós, é gratificante para todo mundo e é uma coisa que a gente só fica feliz de estar participando. Música Já que falamos de notas e sons, nada melhor do que continuar com o clube de dança da UFPR na companhia de um belo forró. Música Então, nós somos o clube de dança da UFPR e não é um coletivo, é um grupo de pessoas que se organizam para dançar, né? Tem aulas de diversos ritmos, é tudo gratuito. Lá na sacada de administração, do prédio de administração, no Politécnico, e aqui na reitoria também a gente tem o forró. Mas é totalmente gratuito, quem quer chegar, chega, vem dançar com a gente. Para dançar naturalmente um, o ritmo e o outro é bem distinto, é meio diferente, né? Isso, você marca em tempos diferentes, né? São formas diferentes de marcação, na verdade. É bem interessante, porque assim, o pessoal tem mais facilidade com o shot, porque é mais devagar e tudo, e é o que a gente vê mais. Tanto que o que a gente chama de passo básico, na verdade, é o passo básico do shot. O do baião não é tão comum assim. O shot, ele é mais simétrico, digamos. São três batidas, são três pulsos, mas tum, 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 né? Eu não sei fazer muito bem o som. Aí o baião, ele é um pouco mais acelerado, porque ele tem dois pulsos, e o terceiro pulso no contatempo é tum, 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 tum. Se caminhar entre o shot e o baião requer um tempo para entender o ritmo, imagina então pegar na prática, só dançando mesmo para saber. O que é que é que é o baião?